Oi você, eu sou a Fabi e esse é o segundo episódio da série onde eu vou explicar sobre os 8 R's da sustentabilidade que são refletir, reduzir, reutilizar, reciclar, respeitar, reparar, responsabilizar-se e repassar e hoje eu vou falar sobre reduzir E aí, eu já vou começar te fazendo uma pergunta Se você pudesse colocar num papel a quantidade de itens que você possui, você conseguiria? Vamos limitar isso a quantidade de roupas, por exemplo Se você conseguisse colocar um número para a quantidade de peças que você possui, você consegue? Pois é, muita gente quando acaba fazendo esse inventário das coisas que possui acaba se surpreendendo com as coisas que tem e muitas vezes nem se lembrava E quando vê o total, percebe que era um acumulador e tanto Só não sabia Não somente por uma questão de ser um acumulador, mas até por uma questão de praticidade Muitas vezes a gente vai juntando um monte de coisa que às vezes a gente não usa por muito tempo com aquele pensamento de Ah, não é que depois eu preciso, né? Aí eu não vou ter, vou ter que comprar outro Então é melhor guardar E isso em diversas coisas, sejam utensílios domésticos, eletrônicos, roupas, sapato Vestido de festa, então Fala a verdade Quantos vestidos de festa você tem aí na sua casa que você usou uma vez, mas não quis vender, não quis repassar porque pensou que podia usar de novo Só que quando surgiu um novo evento, você não queria usar aquele Você queria usar o novo Seja porque o seu corpo mudou, porque o seu gosto mudou ou porque você vai ser madrinha e a roupa tem que ser de uma determinada cor Pois é E no final das contas, a gente acaba tendo um monte de objeto obsoleto em casa Eu não sei se vocês já viram como é um lixão do alto Então, eu vou mostrar umas imagens pra vocês Olha só quanta coisa Que teoricamente a gente tem que esperar a natureza degradar Porque ninguém quer, não tem como se reutilizar Ninguém vai ali buscar Coisa perdida, né? E aí Propondo essa reflexão de você tentar pensar um pouquinho em todas as coisas, todos os objetos que você possui Eu te pergunto Você já parou pra pensar no que você poderia reduzir? E quando eu falo em reduzir eu não tô falando somente em você reduzir os itens que você possui Então, vamos levar essa pergunta de uma forma mais abrangente O que você gostaria de reduzir na sua vida? Isso pode ser o consumo de proteína animal A quantidade de itens que você possui Se você fuma, de repente, a quantidade de cigarros que você fuma A quantidade de refrigerante que você ingere A quantidade de chocolate que você come Tudo isso O que você gostaria de reduzir na sua vida? Pois saiba Pois saiba Que todas essas reduções Também geram o impacto ambiental Já parou pra pensar nisso? Pois é Então, deu pra ver que Com coisas que vão melhorar a sua saúde O seu bem-estar A sua qualidade de vida Também ajuda Também ajuda um planeta Olha só Que beleza Então, não pode ser tão difícil assim Já que você também Vai ter um grande benefício E muitas vezes Quando a gente Faz essa pergunta Pra nós mesmos E reflete E descobre a resposta Do que a gente precisa Ou deveria reduzir Muitas vezes A resposta não é bem O que a gente gostaria que fosse, né? Talvez um pouco mais realista No que você é capaz de reduzir? Qual é o primeiro passo A coisa mais simples Que você pode fazer Pra reduzir Alguma coisa Que você sabe Que é nociva na sua vida? E trazendo isso Pra um consumo Mais consciente A gente pode Por exemplo Tentar Reduzir A quantidade De embalagens De coisas Que a gente vai jogando No lixo Por exemplo Comprando-as Numa quantidade maior Um exemplo Existem Caixas de sabão em pó De 800 gramas De 1 quilo E existem De 2 quilos De 2,5 Então se você Sabe que você vai lavar roupa A vida inteira Pra que comprar Vários de 800 Sendo que você pode comprar Até por um valor menor 1 de 2 quilos E pouco Pagando uma embalagem só Então muitas vezes Quando a gente compra Coisas em maior quantidade É uma embalagem só Muitas coisas Eu acho que a indústria Realmente não ajuda E poderiam muito bem Fazer refis De diversos produtos Por exemplo Produtos de limpeza Alguns Tem refil E sempre que tem refil Eu opto Por ser uma opção Que utiliza menos plástico Uma vez que eu já tenho A embalagem Geralmente com válvula Na minha casa Mas muita coisa Como por exemplo Amaciante E outros produtos Sempre você vai receber Naquela embalagem De plástico rígido Que a gente sabe Que gastou bastante plástico E vai demorar Bastante tempo No meio ambiente Outra coisa Também meio difícil De reciclar É pasta de dente Existe pasta de dente De 70 De 90 E de 180 gramas Então Se você vai escovar Os dentes Todos os dias Por que não comprar Aquele tubão Maior de 180 gramas É uma embalagem Só com o dobro De pasta de dente Mesma coisa Papel higiênico Ele vem embalado Num plástico Então Se você vai no banheiro Todo dia Todo dia Usa papel higiênico Não vale a pena Comprar Vários pacotinhos De quatro Sendo que você pode Comprar aqueles Fardos De 32 24 Que sai mais em conta Usando Uma embalagem E essas embalagens Também podem ser Utilizadas como Saquinho de lixo Assim Como Saco de ração Aqui em casa A gente tem Dois gatinhos Então Como os dois Comem a mesma ração A gente compra Sempre aquele pacote Grandão De comida De 10 quilos E ele vem Num plástico Super rígido Então a gente Já utiliza também Depois que acaba Aquele saco grande Como um saco de lixo Já é uma forma De você não precisar Ficar comprando Saquinho plástico No mercado Então Se a gente Pensar direitinho Existem várias Alternativas Para a gente Reduzir A quantidade De lixo Que a gente Produz E só mais uma coisa Muito importante Até para evitar Desperdício É a gente Sempre planejar Também O que Que a gente Vai consumir Porque eu tenho Quase certeza Que as vezes Na sua casa Vence produto Vence produto Vence comida Justamente Por falta De planejamento Então Planejar também Antes de comprar Ajuda a evitar O desperdício E mais resíduo Então Me conta Durante esse vídeo Se conseguiu Pensar em alguma coisa Que você pode fazer Para reduzir Na sua vida Me escreve aqui Nos comentários Que eu vou querer saber Então É isso E Semana que vem Tem o terceiro episódio Onde eu vou falar Sobre Reutilizar Então Fica ligado E ativa as notificações Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar O seu joinha Se inscrever aqui no canal Para receber as notificações Dos próximos vídeos E vocês também podem ver Os diversos vídeos Dessa playlist Aqui em cima Tá bom? Então Por hoje é só Um beijo Tchau, tchau 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 Tchau